e salve salve rapaziada do youtube luquinha modos trazendo mais um vídeo para vocês e hoje rapaziada toma aqui na tela do meu youtube aqui mano que eu vou ensinar a rapaziada aí mano como vocês colocam aí é ativar a opção seja membro tá bom para quem tem canal aí que já é monetizado e quer saber de ser rapaziada fica no vídeo que eu vou ensinar tudo direitinho e para galera aí mano que quer ser é meu inscrito e quer ser membro também fica aí que eu vou mostrar aqui todas as as opções aqui que eu vou ativar mano para galera que quiser ser membro eu vou ativar aqui e quem quiser ser membro só coisa aí mano rapaziada toma aqui na tela do do meu youtube aqui eu tô com o celular de lado aqui porque quando eu gravo em pé mano a a imagem fica bem ruim não sei porquê mas tô aqui na tela aqui rapaziada vou rolar aqui para baixo aqui ó vou vir aqui na moeda do cifrão aqui e vou apertar aqui para quem tem canal aí rapaziada que ativar ou seja membro aí fica até o final do vídeo que vocês vão saber tudo direitinho tá bom rapaziada ó aqui tem mano visão geral aqui é tudo aqui explicando tudo direitinho aqui aí tem ali clube de canais e supers aqueles supers ali é o superchat e aqueles negocinho que vocês ganham tá bom vocês vão vir aqui clube de canais aqui ó tem até um vídeo aqui explicando direitinho aqui e aqui vocês vão ativar rapaziada tá bom vocês vão apertar aqui se você tiver essa opção aqui ó e vão vir monitorização do canal se você tiver clube de canais aqui vocês vão poder ativar tem gente que não consegue ativar ainda seja membro tá bom então se você tiver essa opção aqui vocês vão conseguir ativar então vocês vão vir aqui rapaziada primeiramente vão vir aqui ó essa opção aqui ó e vão editar os emojis aqui rapaziada ó temos os selos aqui tá bom então quem ganhar quem quem fizer a inscrição no meu canal seja membro aí vai vai fazer isso aqui ó sempre que vocês comentarem alguma coisa vai aparecer esse negócio no nome de vocês aí no caso aqui o primeiro mês que você se inscreveu hoje tá ligado você se inscreveu hoje você é membro hoje aí vai aparecer esse verdinho aqui do seu nome você tiver dois meses já vai aparecer esse outro verde dois meses aqui vai aparecer seis meses tá ligado vai só aumentando e 24 meses aqui vai aparecer o vermelhinho tá bom então isso aqui de acordo com o tempo que você passa E aí ó bom então se vocês forem mesmo só um se você se inscrever no mesmo hoje vai aparecer o nome de vocês de verdinho aqui basicamente é isso aí rapaziada bom então quem quem quer colocar no canal de vocês mano vocês vocês conseguem colocar usar esse esses selos aqui do YouTube aqui ou vocês podem criar o canal de vocês mesmo eu gostar de fazer o que eu posso ouvir aqui eu decidi colocar esse do YouTube mesmo que é bem maneirinha ali ó e ou vocês podem colocar esses outros aí eu não não quis colocar o outro então tem isso aqui também rapaziada ó esse aqui é bem bacana e vamos ver aqui ó nível 1 e daqui eu acho que funciona a mesma coisa lá passou um mês tá ligado funciona a mesma coisa e isso é tipo um emoji tá ligado o membro o membro vai vai poder mandar esse emoji aqui no chat então só eles que vão conseguir colocar eu colocar esse emoji aqui tá bom rapaziada só os cara que quer membro aí vai conseguir colocar então a gente eu coloquei aqui os emoji bem na hora aqui ó esse aqui é o nível 4 eu acho acho que é depois de quatro meses alguma coisa assim tá bom então tá aí todos emojis aqui para vocês e aqui ó mesmo bacaninha e esse de baixo aqui você não precisa mexer tá bom é só para você divulgar que você ativou coisa isso aqui rapaziada é o o tanto que você vai colocar quer que os seus os seus mesmo pague tá bom eu coloquei aqui membro especial oito reais ali 799 membro plus 25 e membro prime 40 reais mano eu coloquei isso aí ó então membro especial ele vai liberar o que vai liberar os selos e os emojis e chat exclusivo para o membro está ligado então quando eu tiver fazendo live vai ter um chat lá exclusivo para membros e vai ter prioridade para mim responder rapaziada tá bom então é basicamente isso aí que vai ter que anúncio membros especiais aí aqui já aqui no membro plus mano vão ter eu todos os benefícios desse anterior aqui que é o selo dos emojis tá ligado vão ter todos os benefícios acesso antecipado a vídeos vídeos novos e citar o nome de membros tá bom sempre sempre quando começar as live eu vou citar o nome dos membros fotos e status vídeos exclusivos para membros transmissões ao vivo exclusivo para membros eu não vou fazer essas transmissões aqui ao vivo rapaziada exclusivo para mim esqueci não mano vou ficar fazendo transmissão para duas pessoas então eu não vou fazer esse vídeo que essas transmissão é exclusivo para membros tá bom só se um dia tiver muito membro aí eu faço mano mas eu eu não acho interessante fazer live exclusivo para membros tá bom então esse aqui ah os benefícios do membro plus e o membro prime mano membro prime prime benefícios todos os benefícios anteriores que eu falei e tem jogar um cara exclusivo comigo interações nas mídias sociais tá bom então esse aqui é o benefício dos membros prime então mano ó vou explicar direitinho aqui para quem quer ser meu membro aí se eu tive ó se você for o membro prime aqui se eu tiver numa live e tiver com squad formado aí você falar lá que quer jogar eu vou sair do squad vou colocar você tá bom então quem for membro prime aqui vai ter vai ter passe esse exclusivo aqui mano vai jogar exclusivamente comigo mano tá bom então quem for aí quem quiser ser o membro prime então me ajuda demais o nosso trabalho aí rapaziada quem quiser se inscrever aí eu vou soltar esse vídeo aqui só quando eu provar aqui pode ver que tá em análise aqui ó bom então acho que passa 24 horas faz mais ou menos para aceitar então vou soltar esse vídeo aqui só só quando aceitar o análise aqui mano então não que sair esse vídeo aqui vai ter o botãozinho virar membro aí se vocês quiserem já tá bom rapaziada então esse aqui foi o vídeo mano pode ver aí ó nove sete noventa e nove vinte e quatro e noventa e nove e trinta e nove e noventa e nove esse é os preços rapaziada quem quiser se inscrever ajuda demais o nosso trabalho aí mano e lembrando mano que eu não só vou jogar com membros tá bom só não vou jogar com membros eu jogo com todo mundo lembrando isso aí a galera antes que tem uns cara aí que vão xingar né mas isso aqui mano é uma forma de vocês me ajudarem aí tá bom e eu ajudar vocês mano então é o razoável pô é a galera vai falar que ah só vai jogar comigo agora não sei o que mano o cara tá pagando velho tá me ajudando eu te ajudar ele também tá ligado tem que dar atenção maior ele tá ligado rapaziada então mano é isso aí basicamente eu vou jogar com todo mundo mas é como eu disse se eu tiver jogando e o membro para enxergar lá velho eu vou sair vou jogar com ele tá bom então rapaziada muito obrigado que assistiu até aqui quem quiser ó se inscrever aí mano e quem tiver o canal e quiser ativar o negócio de membro aí essa dica fica para vocês deixa o likezão se inscreve no canal e quem quiser escrever o membros mano tamo aí até o próximo vídeo vocês são mídia tropa